Música Boa tarde, bom dia ou boa noite Good morning, good afternoon ou good night Every morning on e vem Hoje se de amanhecer A Ancora, a jovem Ancora, perdeu a vida num acidente aéreo de avião no Brasil. Uma Ancora chamada Marília Mendonça, Ancora cercaneja. Era muito novinha, Ancora, eu não conheço ela, agora vou e não ouvi falar dela de Ancora, mas da normal hora de almoço, ela vai falar sobre o acidente e disse que era para o Luiz Vane, não tenho certeza, e ela vinha fazer um concerto em Portugal, um concerto, mas como eu não ouvi, vocês não sabem, eu sou muito distraída e talvez eu possa ter ouvido alguma música dela e às vezes passa-me de lado. Então hoje, para homenagear esta jovem Anora, e eu não conheci, vou mostrar um concerto dela, chama-se Bibi Liguei, todos os Anus. Eu depois escrevi, vou ouvirem a música, esperem adinho. Infelizmente, não vou pôr aí de um lado, porque ficava sem a página do YouTube, não é? Esperem adinho. Por aí, isto demora 2 minutos e 39, vamos lá ouvir. Com licença. Ela sou Bruna A, ela sou Bruna A. E ela, e ela tinha uma voz, e ela tinha uma voz. E, e ela era muito bonita, moira e bonita. Acho que, eu gosto muito destas músicas serranaixas. E, 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 eu gosto muito destas músicas. eu adoro estas músicas mesmo muito bonitas era muito novinha, 26 anos não, o concerto a música de ação e bb liguei e o concerto dizia em prêmios todos os anos eu penso que isto foi no Natal ou uma coisa assim na semana Natal não sei e vejo e ela era muito querida no Brasil esta hora gosto de ouvir gosto de ouvir a música dela gostei, gostei de ouvir já vou vou ouvir este bb ah eu vou ouvir esta aqui é no mesmo concerto penso eu e é bem pior eu bem pior eu vocês e depois digo alguma coisa e é no mesmo sítio e é no mesmo sítio somos este incerto muito giras é bem pior que eu eu era bb alguma coisa muito bonita muito bonita a voz dela é uma voz de rapidão e eu gosto destas músicas é muito diferente normalmente os cantores sertanejos não tem esta voz tão tão grossa e eu sinceramente gosto de ouvir esta cancora este concerto foi gravado em Goiana Goiana acho que é assim que se diz não tenho bem a ser ele é muito gira esta música é muito gira esta música é muito gira esta música A outra eu ia ouvir e a falar com vocês mas esta mas esta bem pior eu é muito bonita zum preach não tem nem E é isso, hoje, hoje, bebi um liguei, bebi um liguei, ok. Hum, pois né, então é isso. E hoje, decidi gravar sobre, eu gravei duas músicas e uma é Marily Mendonça em FIAL videoclip. Será é boa? Vou ouvir para vocês, para eu dar a minha reação. Espera aí, vou só ouvir e dar. É infiel. Conhecem essa música? Anúncios, só anúncios, anúncios, anúncios. Em 2000, mais, este é vídeo livre. A mãe é muito bonita, a mãe é muito bonita. Eu gosto muito da voz dela, não sei porquê. E era muito bonita, aliado. Estas tragédias, estas tragédias, levam pessoas novinhas. No começo da sua rap profissional, é muito triste mesmo. Mesmo muito triste. É muito romântico, és a música. Ou mesmo emocionada. É muito bom. É incrível, moça. São vidas que vão-se embora. Então, é isso. Eu acho que esta hora merece uma estrelinha lá no céu. E ela descansa em paz, porque a voz dela era muito sensual, acho eu. É pena, ela é parecida muito cedo. Hoje falei sobre isto. Espero que gostem. Espero que gostem de ter gostado. Vou continuando a ouvir esta música. Espero que gostem, comentem, dê-me lá um like. Conseguem outras músicas dão para eu ouvir. Hoje menigiei Marília Mendonça. Um beijinho para a família e para os fãs. Beijinhos. Ah, já é assim. Arranhem lá no like, por favor. Pareiem-se e dêem por favor. E se é de novo, arranhem lá no sininho, ok? Adeus, beijinhos.